Pega a visão rapaziada 13 e pouco da manhã Foi nada Tava vendo o urso Quem me deu esse urso? Eu Mostra pra galera minha tatuagem de novo Pega a visão Trampo foda Sinistro Sinistro Aí vem aqui mãe para a luz Não fiz meu shape não Aí sim Gostou não? Olho de rubi Boina de chapéu de pirata Com símbolo da nossa E o Caipão Fez o trampo de nós Trampo Acompanha o Instagram do bichão Bichão é top Vai fazer uma lá? Bom, ele vai fazer em mim Qual? Como é o animal? Raposa Raposa Uma sorra Uma o que? Uma sorra O que é isso? Uma raposa Chama raposa em espanhol? Não Sorra Sorra Uma perra Perra é cachorro E sorra é raposa Ah, entendi Então é isso rapaziada Então é que tu mora? É Elba? É cidade líder Cidade líder Elba é perto? Não Não Que metrô Tem lá perto do trem Arthur Alvin Isso mesmo? Tá pertinho daqui Paseada aí Ganhou a camisa da Mansão Maró Esquece Paseada Acompanha 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 Federiza o vídeo da Elisa Vídeo Fizeram no like Fizeram no like Quem fez isso aqui, Nara? Eu Vamos ver se tá bom Deixa o like Fizeram no like Galera, vídeo novo se iniciando Tô buronário Eu vou fazer uma pergunta Pra Elisa Vem cá, Elisa Fica aqui de frente pra mim Se por um acaso Vem cá mais perto Se por um acaso Eu chegasse em você Com tudo Falando Elisa Eu acho que Tô gostando de você Eu acho que Eu queria sentir o seu clima Sentir o seu calor Eu acho que A gente faz um Um casal legal E Eu acho que Vai devorar? Devorar Sabe que eu tenho pegada de gorila? Legal Você manja o que é isso? Sim Você manja? Aham Eu gosto de morder, mano Ih, você é uma tadinha de mim Você não gosta de ser mordida? Eu fui mordida uma vez E tive que fazer uma tatuagem por cima Que eu fiquei com uma maca Não, mas tem que saber morder, né? É, né? Tem que saber Tem que saber, tem que ter uma pegada Deixa eu tirar um cheiro aqui pra você ver Olha, se ela, ó Finge que você tá Normal, pegada Normal Ela ficou quieta? E aí? O que você acha? É bom É bom? É Você acha que tem pegada? Tem Ó, né? Pelo poste físico O que você acha? Sei lá Tem que ver se você gosta de magrinha Bobolado, pô? Então, gente Então, gente Nessas horas eu gosto de gente que Lá funciona E depois eu penso no que tem por fora Porque o negócio é tão bom É porque, assim, eu gosto de tudo Eu gosto de mulheres, homens e tudo, sabe? Gays e travestis e tudo Se por acaso... Eu sou uma pessoa muito, né? Sem querer Nós vamos comer alguma coisa Eu vou ser princesa Ih, que legal A gente passa no posto de gasolina Meu feitiço prende elétrico Toma um energético e sem querer Nossa, toma no motel Todos por aqui É o que eu mais gosto Meu Deus Eu adoro o meu arte É muito bom Não tem coisa melhor na vida Não, só, tipo, sem querer, assim É, tipo, só do nada Nossa, precisa ser daqui Você veio parar aqui no motel Nossa, isso aí é muito bom Mas e aí? Como que é? Como que seria um trio? O que você acha? O que você gosta de um trio? Eu gosto de sentir o cheiro da mulher no cara Caralho, só... Como que... Cara, não, pera, pera, pera Eu não entendi Você entendeu a conversa? Parece simples, Bruna Você tá vendo como faz? Tá entendendo aqui? Ela gosta do cheiro da pegada do homem e mulher E você fica olhando ou qual que é a brisa? Eu gosto de olhar e ver o cara dando prazer pra uma menina E depois eu sentir esse cheiro do prazer Porque eu gosto do cheiro da mulher E aí eu acho que o cara fazer a mulher, tipo, ter um prazer, assim, tipo, enorme Pra depois, assim, eu sentir o cheiro dela, assim, nele E depois, vice-versa, ele faz em mim e ela sente o cheiro E, tipo, todos dividem e compartilhem Sabe, eu acho... Sente o cheiro do Lucas Vê se tem algum sol, tomar uma coisa Sim, o cheirinho... Não, calma aí Não, só pra... Só pra ver a pegada, irmão Não, 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 não Não, mas eu não senti o cheirinho da pele, assim Da pessoa, o cheiro da pele que você gosta, né Aquela coisa natural A pele é até muito tranquilo Eu gosto de ver o homem fazer a mulher gozar E eu senti o cheiro do gozo dela no cara O tanto de pi que vai ter nesse vídeo é não explicado Não, nem corta, não Então... Na íntegra? Na íntegra, não é óbvio Mas é mais ou menos isso, gente É meu fetiche predileto Delícia E aí, pai E aí Qual foi? E aí, já senti o seu cheiro, rapaz Não, tô tranquila com o vídeo, evitar o contato Eu tô agora, eu nunca senti o seu cheiro, também, pai Ah, vê se eu cheiro bem Nossa Caralho, teu pé da hora, mano Eu brisei no teu pé, mano Ai, ele ama pés Ai, meu Deus, gente Meu pé não tem nada demais Você devia fazer aquele insta só de pé, mano Eu não sabia que tinha insta de pés Tem de tech de pé, amiga Tem insta de pés? Porra, eu pagaria Deixa eu só fazer o seu pé Eu sou uns 200 reais, três fotos É isso mesmo? É, 200 reais, três fotos E é na bombinha ainda Eu imagino Como assim bombinha? Então, faz tipo um close, mas é do pé Aí você posta lá O pé coberto E é 200 reais, três fotos no pé Na bombinha, lá no direct do Instagram Quando eu comecei nos filmes Eu fiz muitas cenas de fetiche Mas eu preferi mesmo o lado sexo Porque O que me agradou mais Tu não gravou nenhum vídeo pra ela? Não, ainda não Mas vamos gravar Porque ela vai ficar Vai ficar? Eu queria ouvir o Tavino 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 Três horas de viagem Três horas de viagem Tá? Legal, isso é bacana Vou ficar assim Eu já tenho um hotel já reservado E enfim Bem bacana isso aí Então você e o meu primo E a princesa Assim, quem que vai visitar ela? Poxa, a gente vai deixar a menina Que veio do Rio Se deixar sozinha São Paulo largada Você já vai com ela? Não, ela vai junto Vai dirigindo Tem um homem Pra tipo Segurança 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 Não, é você Não, mas é você Eu tenho mais intimidade Que você Ah, mas se vir um cara armado É quem vai correr pra mim Vai ser ele, tá louco? Fica mostrando Não, mas é um homem de assusto É, irmão É, então você vai com essa Não, eu tô Então se eu for Você vai? Você vai com ela, pai Eu não vou não Vai, pai Só tem jeito de tchola, irmão Tchola o quê, Bianca? Tá? Primo gay agora? Tchola Não, é você com a gente Eu vou, mano Fácil Você vai? Eu duvido Não, eu duvido Então vai nós cinco aqui E o cremosinho que tá vendo Você vai? Ó, o Tavino tá falando que vai Se não tiver vídeo É porque ele não foi Ele sempre é regra Ele nem vai é cinco e cinco? Não Você não vai é com cinco? É que é porra Você falou pra mim uma vez Que eu queria fazer uma coisa Peraí, mas se a gente chamar Ada É, a história é essa Se a gente chamar Ada A história muda, né, Lucas? Não sei de nada Se o quem? Ada A garota lá Ah, tá Ele tomou o toco? Não, aqui ele fica só olhando Que eu tava na sala A gente tá tendo Se eu me lembra Gente, qual o nome da menina mesmo? Ada Ada Se a Ada fosse, ele ia Facinho Acho que ele tá caindo no golpe de novo Nossa Vai chorar de novo? Esperava mais de você Sério Errar uma vez é normal Vai, pode ir com você Sai fora aí, boy Ah, tua mãe já gosta de mim, boy É, o problema é dela, boy Por isso que você tá frequentando em casa, pai Ah, mas eu dormi no quarto dele Tchau Tchau Vai, boy, aí, aí Isso aí vai ficar complicado pra mim, boy Aquele mozinho tá subindo aí, galera Deixa os comentários Deixa o like Ela quer ir embora, mano Tô segurando ela aqui Vamos ver, vamos ver Vou fazer uma tatuagem Vamos ver no que vai dar isso aí, mano Deixa o like Deixa o comentário Deixa o comentário Deixa o like Deixa eles ali Que eles estão trocando É isso, galera Três horas da manhã Fazer uma tatuagem Vamos pra cima